Sempre que eu tô, faço estrago com a Scar Bonte de vanilha, carburando a Udicam Eu ando com a placa no bolso, muita grife na rola Só pra fuder essa rola, meu mani porta na taus Eu que estravo Pra tirar na cara desse manotário Na função de porta-malote Sem roupa ela usa palmilha Quer me dar com novos de lafins Sempre que eu tô, faço estrago com a Scar Bonte de vanilha, carburando a Udicam Eu ando com a placa no bolso, muita grife na rola Só pra fuder essa rola, meu mani porta na taus